Olá sejam todos muito bem vindos meu nome é Leonardo Antônio hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a grelha e como alterar o tamanho dela antes disso eu quero convidar você se inscrever em nosso canal e curtir esse vídeo todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no youtube você nos dá combustível para trazer um vídeo novo a cada semana certo que você já curtiu esse vídeo então comecemos esta vídeo aula é muito simples a grelha é exatamente essa opção aqui mostrar grelha tá caso você não saiba ou não está é encontrando este ícone aí no seu programa o atalho para ele é muito simples é shift g shift g você pode desabilitar ou shift g novamente você habilita a grelha muitas pessoas é não gostam de trabalhar com ela porém ela é muito importante para te dar referências tá é normalmente é já vem no programa todas as vezes que você habilita que a grelha ela vem no tamanho de um centímetro tá independente se você der um zoom grande ele continuará com um centímetro se você diminuir é ela também continua com um centímetro um centímetro em x e um centímetro em y tá é agora é muitas pessoas também não sabe que você pode alterar o tamanho da grelha sim de repente você precisa de casos específicos aí é o referências diferentes então você pode utilizar a grelha é de forma de tamanhos diferentes para você chegar até as configurações é simples você vem aqui em cima do ícone dela clica com o botão direito tá vai aparecer aqui mostrar grelha e o tamanho é na horizontal e o tamanho na vertical vou utilizar aqui para ficar diferente somente na horizontal ok eu vou dar um salvar olha aqui pra você ver você agora vai perceber que ela tem é três centímetros na horizontal ou três centímetros centímetros em x tá e 10 milímetros ou um centímetro em y então você pode customizar da maneira que você precisar vou alterar aqui vou colocar aqui é colocar 30 também aí agora temos quadrados de três centímetros e assim você pode é aumentando diminuindo fazendo as configurações que você precisa leo mas eu já procurei meu programa aqui eu não encontro de forma alguma é este ícone da grelha então eu vou mostrar para vocês como você pode você pode secundariamente chegar até essas opções vai lá em editar desculpa vai lá em ver e você vai procurar aqui opções de desenho tá em que opções de desenho você vai procurar aqui nas guias grelhas grelha e guias tá e aqui nós nós temos as referências que nós precisamos e que eu voltarei para o tamanho default do programa é só você dar um ok e ali estará a grelha novamente sã e salva pronto para você utilizar ela da melhor maneira e da melhor solução que você é possa encontrar aí essa foi a vídeo aula dessa semana espero que você tenha gostado deixe aqui o seu curtir para nos dar combustível para que a próxima segunda-feira estejamos aqui novamente nesse mesmo horário nesse mesmo canal canal do técnico leonardo e com isso deixo meu forte abraço a todos vocês e nos encontramos na próxima semana meu nome é leonardo antônio e nos vemos na próxima semana tchau tchau tchau